Jornal de Brusque, oferecimento SICOV, as melhores soluções financeiras para você, faça parte. Em Hospital Azambuja, nosso trabalho garante sua saúde e tranquilidade. Olá, boa tarde. Você vai ver hoje aqui no Jornal de Brusque que o Senado Federal aprovou o projeto que modifica a delimitação do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Você também vai ver que a Defesa Civil do Estado está chamando a atenção para fortes chuvas neste final de semana. Você também vai ver aqui no JB as informações do esporte. O Carlos Renan ontem venceu o Metropolitano por 3 a 1. Também tem as notícias do Comunidade. Nesta madrugada, um acidente aconteceu na rodovia C410 em Canelinha. E também um caso de um acidente na rodovia Antônio Raio. Estes e outros destaques a partir de agora. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. As informações da sua cidade e do seu bairro passam por aqui. Vem com a gente. Estamos chegando. O Jornal de Brusque está no ar. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos chegando com muita informação. Está no ar o nosso Jornal de Brusque. Sexta-feira, sexta-feira gelada, úmida aqui na nossa região. Daqui a pouco tem as informações do tempo. Nesse momento não chove, mas temos aí nuvens carregadas. Deve chover ainda hoje. Até a Defesa Civil de Santa Catarina e a Defesa Civil de Brusque divulgaram comunicados.